Olá, eu sou Drailton Luiz, estamos aqui na Vila Pé de Serra dos Mendes, é uma comunidade com remanescentes de quilombolas, aqui no município de Agrestina, no Agreste Pernambucano. Hoje é dia 23 de abril de 2023. Quilombolas são remanescentes de escravos africanos que fugiram dos regênios de cana-de-açúcar no período da escravidão. Quando eles chegaram aqui no período colonial, construíram pequeno vilarejo e começaram a cultivar café, milho, feijão e roça de mandioca. Com o passar do tempo, o pequeno vilarejo cresceu e veio a se tornar Pé de Serra dos Mendes. Temos aqui belíssimas construções, com uma linda arquitetura no período colonial. Temos aqui uma belíssima praça, com lindas árvores. Temos aqui uma belíssima praça, com uma linda arquitetura no período de cana-de-açúcar, com uma linda arquitetura no período de cana-de-açúcar, com uma linda arquitetura no período de cana-de-açúcar. Temos aqui a praça, a estátua do padre Cícero e a igreja de São Manuel da Paciência. Ela é um patrimônio histórico e religioso da Vila Pé de Serra dos Mendes, aqui no município de Agrestina. Os quilombolas têm uma grande importância. Por manter as manifestações culturais, que têm forte ligação com o passado africano, também foram fundamentais na luta para o fim da escravidão no Brasil. Aqui é uma área de brejo, um semiárido pernambucano. Temos aqui um barreiro cheio de água. Mais adiante, a Serra das Guaribas. Ela tem uma grande importância ambiental por ser o habitat natural de várias espécies de animais da fauna local. Também há resquício de mata de brejo de altitude e a nascente do rio Maracajá. Aqui, por ser um lugar com bom índice de pluviométrico e bastante úmido, aquela mata tem uma característica bem semelhante à da Mata Atlântica, podendo ser considerada uma floresta com brófila densa. A Mata Atlântica A Mata Atlântica A Mata Atlântica A Mata Atlântica Aqui do alto temos uma belíssima vista panorâmica do Vale do Rio Una. A oeste, a Serra do Jardim, linda formação geológica do brecho pernambucano. O canal Drailton Luiz esteve aqui em Pé de Serra dos Mendes, no município de Agrestina, no agreste pernambucano. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais. Obrigado a todos que assistem nossos vídeos. Fico com Deus! Tchau! 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 Tchau!